E é bom estar com o Malfrini aqui também, porque assim, eu já vi o seu podcast e tal, e o bom é porque aqui eu sei que a gente tem muita história, que não vai falar... Deixa eu pedir uma então, uma, pode pedir. Eu quero pedir uma, que eu já vi ele contando, você já contou pra mim, que é a história do Manteiguinha. Ah, do Manteiguinha. Ah, que filha da puta. Por mim tudo bem, por você tá ok? Não, ele não tem direito de nada aqui. Ah é, não manda nada. Ele não manda nada, quem manda aqui é aqui. Cara, a gente... Quem manda sentar. A gente viajava... Vamos começar bem o podcast, hein? Pra vocês entenderem, o Nabote era o abridor oficial de shows do Malfrini no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, em toda a região... Ah, e tem a primeira vez que o Nabote foi em São Paulo, que ele saiu do Rio pra poder abrir o show no Teatro Jota Safra. Caralho. Feliz da vida, vou até... Não, não tem de pá. Eu percebi. Feliz da vida. Eu falei, Nabote, vou fazer show lá no... Jota Safra. No Jota Safra. Pô, aí ele, aonde é o São Paulo? Cara, o olho dele enxergou. Cara, primeira vez que eu vou sair do Rio. Que legal, que maneiro, cara. Aí ficou emocionado, né? E ele já vinha com o pedaço que ele fazia, fazia uns 10, né? Fazia uns 10, 15 minutos. Mas tudo azeitado, tudo já ali... Esquema. Treinando em lona, treinando em lona. Treinando em lona cultural. Toda semana tá... E clube, escola de samba, irmão. Ó, não, vai. Aí, beleza. E aí, se empolgou. O cara, quando se empolga na hora errada... Aí tava eu, o David, né? David, cara que trabalhava comigo, parceiro até hoje. E aí, o David Nakoshi. E, cara, o cara que mais sofreu bullying na vida... Na bote. Não, ele não fala. Foi, foi. Não caio pilha. Já me viu caio pilha? Você pode fazer qualquer coisa com ele, bicho. Ele não... Eu não caio pilha. Porque ele já foi treinado pra isso, entendeu? Já achou toda pilha que tem. Nossa, cara, ele já sofreu demais. Então, ele calejou. Ficou já safo nessas paradas. E aí, cara, e vai daqui... A gente foi de carro nesse dia. Foi de carro, seis anos. Cara, aí fomos dentro do carro, meu irmão. Fomos sacaneando, sacaneando. Magrinho, magrinho. Magrinho? Quem? Você? Não, o magrinho, o amigo do... Ah, o magrinho, fala com o magrinho. Não, é, tá lindo? Que filha da puta. Não, olha. Esse magrinho, não. Magrinho, você não... Já te conheci, já com... Já te conheci com 120, bora. O magrinho, o magrinho, né? O Vinícius. Isso. Que engraçadíssimo, né, cara? E eu viajava com esse cara pra eu me divertir. Porque você tá sempre fazendo as pessoas dar risada, eu ia rindo dentro do carro, né? Cara, esse cara chegou lá no Teatro J. Safra, teatro cheão. Lindo, teatro. Ah, anunciei. Um monte de gente famosa. Muito linda. Uma patéia. É, é, é. Aí, cara... Foi lá que o Raul Gil te assistiu, não foi? Raul Gil, foi... É, o Carlos Alberto, a primeira vez... Leão Lobo. Leão Lobo, enfim. No dia do Leão Lobo, tu faz uma merda daquela. Ei, meu irmão. Eu falei Leão Lobo esperando ele... Porra, meu parceiro, meu camarada, Leão Lobo, gente boa. Ele já veio aqui. Não é um moço, irmão. É demais. Falaram sério, não é... Cara, meu... É um urso. Meu camarada, de um carinho, um negócio assim, muito... Que a gente esteve junto, assim, em entrevista. Uma das primeiras entrevistas, aliás, que me chamou pra fazer na televisão foi ele, quando ele era da CNT em São Paulo. Mas, enfim. Caralho, que foda. Aí, cara... Anunciei o Navote, né? Oba, beleza, pessoal! Todo mundo pronto aí pra começar o show? Aí, nego... Oba! Ó, já tô prontinho aqui no camarim. Só tô ajeitando a cueca, que eu tô com aquelas cueca boca de sino. Tá meio larga, tá prendendo a pele do meu maçarico aqui. Mas, enquanto isso, pra fazer a abridura do meu show... Tem um fechamento que vocês vão se amarrar... Pô, demorou a moral, né, irmão? Jogou lá pra cima. Com vocês, uma salma de aplauso! Estevam Navote! Aí ele entrou, meu irmão. Pá, porrada, porrada, porrada. Arrebentou. E aí, estourou uma veia na cabeça. Que já tava entupida. Por causa de coxinha. Pra catupirir. Foi experimentar uma piada. No final. Deixou pra testar no final. Já tinha aberto o portal lá. Que a última era top. Era só ele sair e partir pro abraço. Mas eu falei uma boa. Aí ele falou assim... Tô bem. Eu me senti muito bem. Você falou que nunca mais ia contar, mas você vai contar agora. A da tangerina. A da tangerina. Ele nunca te contou a da tangerina? Eu tava fingindo essa piada ontem. Tu ia fazer de novo essa piada? Não, agora vai fazer. Agora vai fazer. Chegou, gente. A língua dele hoje não é presa. Ela tem... Agora eu consigo. Ela tava com tornozeleira. O regime sem me aberto. A língua dele antigamente, cara. Era presa. E eu falava... E gaguejava. Não dava mais gaguejada às vezes. Fanho, gagago e... Enfim. Se eu ficar muito nervoso, eu não saio. Aí tá. Bom, gente. Então, antes de sair, vou contar a piada da tangerina. Não, por que que a tangerina é a vida? Você já percebeu por que a tangerina é a vida? Que toda vez... Poxa, então a gente pensamos aqui. Se eu fosse uma tangerina e alguém feiasse o dedo no meu cu e arrancasse minha pele, eu a vida daria de propósito. Meu irmão. Sabe aquele feno? Do oeste, do faroeste. Passa lá atrás, vê ele feno. Passou no meio do pau. A piada, eu vi, sabe o que que eu vi? A piada saindo do teatro, pegando no ônibus e voltando pro Rio. E aí baixou a pressão dele, ele ficou transparente, aí nem se despediu. Saiu andando, deu de cara com quem? Com o David. Com o David. Falou... Porra. O que é essa, gordo? Que tangerina é o caralho gordo, ó. Que merda. Ficou em depressão. Eu fiquei assim até o final, falei assim, vim pra São Paulo pra fazer essa merda. Nunca mais contou da tangerina. E nunca mais comi a tangerina. E a cereja do bolo. que quando o Mancensei me chamava, né? Pra falar o que é o arroba hoje. No final. Pra falar o recado. Ó, 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 ó. Chama na bote. Aí ele entrou. Aí eu fui mandando aí. Quem gostou, avisa pros amigos. Quem não gostou, fica quieto que fofoca essa aí é uma frene. O Léon Lobo tá aí, trabalha com a... Caralho! Puta que pariu. Não foi, não foi. Aí falei, o Chama na bote, ele entrou. É, gente, é isso aí. Quem gostou, avisa pros amigos. Quem não gostou, cala a boca. Que fofoca é muito feio pra ele. Tu vai falar isso logo no dia que o Léon Lobo na plateia. A cereja... A cereja da bosta. Aí, tum, transparente de novo. Mas, cara, hoje não tá afiando o meu dia. Peraíba... Aí, deixa eu... Aí, deixa eu... Peraíba... Obrigado.